Música Olá, bom dia pra você. O Boletim em Tempo desta terça-feira, aniversário de Manaus, já começou. Os frequentadores do Parque dos Bilhares, na zona centro-sul da capital, têm sido alvos dos assaltantes. A população reclama da falta de policiamento no local. Parque é um bom lugar para passear com as crianças. A gente sempre vem aqui no final de semana, mas é muito bom, é um bom ambiente familiar para trazer as crianças. E também um ponto de encontro dos ciclistas de Manaus. Pratico o passeio. O pessoal fica em grupo aqui, marca a hora e a gente vai embora. Fazer o passeio. Lugar para quem gosta de correr, caminhar e andar de skate. É, mas nos últimos dias, o Parque dos Bilhares, na zona centro-sul da capital, tem sido frequentado também por bandidos. Tempo de segurança aqui, assalto de celular, teve até uma vez, estrupo uma vez aqui, teve. Tem um mês atrás aí, é que é muito perigoso, principalmente nessa área aqui, ó. A área de trás aqui, que fica sem ninguém aí. Esse frequentador dos Bilhares teve o carro arrombado na semana passada. Quando cheguei, me deparei após a corrida, o carro ele estava arrombado. Havia levado todos os meus documentos, o meu celular, havia levado também o meu computador. E aproveitei para dar uma verificada no parque. E constatei que o parque realmente tinha um nível de periculosidade que eu não sabia. No início deste mês, os criminosos fizeram um arrastão aqui no parque. Depois disso, a PM reforçou a segurança nos horários de maior movimento. Em relação a parques, também a determinação do comandante-geral é fazer, implementar, fazer crescer o ciclopatrulhamento. Não sei se você já ouviu falar, né? Nós já temos uma equipe no centro da cidade, já temos uma equipe de ciclopatrulhamento na Ponta Negra. E já estamos preparando também uma equipe para trabalhar. Aumentou o policiamento, mas os frequentadores ainda reclamam da insegurança. Segundo eles, apenas dois guardas municipais fazem a segurança do parque. A Secretaria de Administração Penitenciária investiga a morte de dois detentos, as mortes de dois detentos no centro de detenção provisória masculino na BR-174. Os casos aconteceram de domingo para segunda. Valdelida Silva, de 40 anos, foi encontrado morto na cela dele. O corpo foi encontrado amarrado na grade, pendurado, enforcado com uma toalha, com os pés podendo alcançar o chão. Ele deu entrada no sistema prisional no dia 29 de setembro pelo crime de estupro. E chegou a ser transferido de cela por causa de ameaças e agressões dos outros detentos. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio, mas a defesa descarta essa possibilidade. Eu acredito que ele foi executado e o corpo depois foi colocado na porta. Ainda segundo o advogado de Valdeli, a família do detento vai entrar com um pedido na justiça para responsabilizar a diretoria do CDPM. Doze horas antes, na noite desse domingo, um outro caso já havia sido registrado. Um detento passou mal dentro da cela e morreu na enfermaria do centro de detenção. Renato Moreira Trajano tinha asma e foi para a enfermaria com falta de ar. Lá ele teve várias paradas respiratórias e não resistiu. Agora, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária aguarda um laudo do IML para confirmar as causas da morte. E um programa semelhante ao Ronda no Bairro começou a funcionar na zona leste de Manaus, mas deve ser expandido ainda este ano para as outras áreas da cidade. A atuação das novas viaturas vai seguir o modelo Ronda no Bairro. Os novos carros possuem câmeras internas e externas monitoradas pelo CIOPs e GPS. 480 policiais estão envolvidos no patrulhamento ostensivo. Eu estou muito feliz porque a gente não tem um mês de governo. Não, fazer um mês dia 5. Então, é um trabalho que merece o crédito da população e a gente pede que a população nos ajude. Segundo o Secretário de Segurança Pública, os bairros da zona leste vão ser os primeiros a receber o reforço no policiamento. Hoje nós temos o auxílio dos drones para vigiar a região toda pelo céu, com uma rapidez muito grande, mas é basicamente aquilo que foi o Ronda no Bairro. O patrulhamento é esse. O planejamento operacional da Polícia Militar vai ser de acordo com as manchas criminais, áreas que têm o maior registro de criminalidade. Em um período curto, todas as áreas de Manaus estarão contempladas na sua totalidade dos setores onde há previsão da viatura. E nessa segunda-feira, a seleção masculina sub-15 de basquete treinou aqui em Manaus. O treino foi no ginásio poliesportivo do Amazonas e serviu de preparação para o sul-americano da modalidade. O barulho do tênis pisando na quadra é sinal de correria. Os atletas começaram com a parte física. Depois, seguiram para as bandejas e jogadas ensaiadas. Claro, tudo sob o olhar atento da técnica Thelma Tavernari. Este é o último treino da seleção aqui no Brasil antes do sul-americano, na Venezuela. E essa também é a primeira vez que os jogadores participam de uma competição internacional. Esse é um time de gigantes e o armador Felipe Mota é um deles. Com apenas 14 anos, o adolescente que se naturalizou o brasileiro só para jogar na seleção tem mais de 1,90m de altura. Eu nasci na Itália e meus dois pais são brasileiros e eu decidi jogar pela nação na Brasileira. Sonho que foi realizado em um dos momentos mais difíceis para o basquete brasileiro. Depois da campanha ruim da seleção principal na Copa América, surgiu uma dúvida. Qual o futuro do basquete brasileiro? A resposta veio no discurso de Matheus Leone. A formação dos atletas para quando chegar no adulto deu a tudo bem forte, bem mais do que agora. A primeira partida pelo sul-americano é contra o Chile, no dia 27 deste mês. E uma das corridas mais tradicionais de Manaus faz parte das comemorações dos 348 anos da cidade. Quem conta mais para a gente é a repórter Marquilze Pereira. Ô Márcia, imagine a disposição desse povo num feriado bem cedo correndo, hein? Não é para qualquer um não, viu? O sol ajudou um pouco, tempo nublado, nada de muito calor. Isso facilitou quem veio correr pela primeira vez, facilitou muito a vida de quem veio correr pela primeira vez. Essa é a corrida de aniversário de Manaus. Ela já é tradicional. Participam amadores, gente que está começando a correr, que não tem muita habilidade ainda, mas também participam profissionais. A gente conseguiu pegar a chegada dos profissionais que levaram menos de 15 minutos de prova, Márcia. Menos de 15 minutos, você já pensou? E olha, são mais de 3 mil pessoas. E olha aí, todo mundo voltando. Alguns assim, bem cabisbaixos, bem cansados, outros numa animação só. Eu volto com você. Obrigada, Marquilze. E hoje muita gente vai aproveitar o dia para tomar banho no rio, mas é bom ter alguns cuidados. Além de prevenir afogamentos, é bom evitar jogar restos de comida na água, que podem atrair piranhas. 10 mil pessoas, segundo os bombeiros, passaram pela Ponta Negra nesse fim de semana. Por isso, a equipe de salva-vidas ganhou reforço. Na Marina do Davi, a movimentação de lanchas era grande. No fim da tarde, muitos passageiros retornavam da Praia da Lua. Entre eles, a preocupação era com ataques de piranhas. A gente toma banho, mas com precaução, né? E sempre com atenção. Não vai muito longe, porque é sempre ali na área bem próxima da areia. Evitar acidente, né? Os ataques de piranhas costumam acontecer nessa época do ano, período de vazante, e em várias regiões do Rio Negro. O Railson foi atacado por uma piranha ano passado. Nessa mesma época. Estava na parte rasa mesmo. Estava só com os pés, né? Da cintura para baixo, dentro da água, e a mordida foi na ponta do dedo. Pelo menos três pessoas foram atacadas nos últimos dias em regiões diferentes da capital. Isso fez os banhistas redobrarem os cuidados. A gente tem que ficar todo tempo de olho, cuidando, que é para não acontecer nada. Este engenheiro de pesca diz que esse é o período de reprodução delas. E aí está tendo essa transição de seca e cheia, elas começam a entrar os igarapés. E o Tarumã é um igarapé desse que elas fazem a reprodução. Onde banhistas jogam comida no rio, os riscos são maiores. As piranhas pegam e são atraídas. E aí começam a morder as pessoas. Na Praia Dourada, um dos mais belos cenários da região do Tarumã, seis banhistas foram atacados ano passado. Este ano, o dono do balneário tomou medidas para evitar que isso aconteça. Toras de madeira e uma rede de contenção têm ajudado. É uma espécie de arrastão que fica colocada como uma área de proteção e preservar o cliente de qualquer situação de ataque de bicho, piranha, o que for. Os balneários da cidade recebem muitos visitantes no fim de semana. É quando os acidentes também costumam acontecer. Depois do desaparecimento do cantor e empresário, Micael Lacerda, que teria pulado da lancha para tomar banho, e o condutor dado ré, os bombeiros intensificaram as orientações. Muitos dos acidentes aquáticos que acontecem nos nossos rios, fluviais, podem ser evitados. É uma questão de prevenção. Além disso, é preciso dobrar os cuidados com as crianças. Cuidado é grande. Ainda mais com as crianças, né? O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas a gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Te vejo já já.